Um coro fantástico. Nós vamos fazer três. Vamos fazer três tributos hoje. Este é o primeiro a um músico que nos marcou profundamente quando nós éramos miúdos e que está a marcar também um pouco esta geração nova que também ouve estas coisas. Stevie Wonder. Vamos fazer três. 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 Vamos fazer três.